de Ponte Preta e Cruzeiro. Melhores? Teve não, velho? Quem editou, chefe, os melhores momentos? Pois é, Zuccarelli com 4.465 pagantes. Lauro Lopes, nosso vídeo repórter, enviou as imagens. Começou o jogo, Leopoldo. O Cruzeiro naquela indaca danada, a Ponte Preta na indaca também, a falta de respeito com menos solta, o time todo reserva, um absurdo que o Mano Menezes fez. Não, não, peraí, Fábio, amor de Deus. Até há pouco tempo o Fábio era reserva também, era o Rafael. Então, Léo, vou ser sincero para você, eu não queria falar isso aqui não, para não esconder os erros. Não foi pênalti não. Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes esses pênaltis, na edição do Dudu. O Luca bateu bem. Bateu bem. Ah, Dudu, parabéns, Dudu, porque você conseguiu arrumar os melhores momentos desse jogo. Parabéns, Dudu, viu? Eu já te falei que foi o Lauro, mas tudo bem, Sérgio. Vamos ater ao jogo. É, o Lauro? Ah, é. Então, Lauro, parabéns também. Eu quero ver se o Mano vai ter a coragem que o Roger teve de assistir o VT. Aí já, olha para você ver, aí é o segundo tempo já, e o Cruzeiro não chutou a gol não, Leopoldo. Não chutou. Por que não chutou? Não chutou, porque o time é ruim, esses caras não treinaram o time. Olha, Leopoldo, eu tenho dúvida nesse lance. Eu acho que bateu na mão do jogador. Daqui a pouco a gente vai ver. E o goleiro é o Aranha, hein? Gente, você perder para um time que o goleiro é o Aranha, não existe isso. Nada contra o Aranha, ele é ruim mesmo. Não, não, não. Ele é fraco. O erro, então, foi colocar esses jogadores que não estavam habituados a jogar junto? Também. Isso. Calou sua boca aí, Sérgio. O que acontece? Olha, olha para mim. A grande chance do Cruzeiro foi ela. Rafael Marques ganhando 300 mil reais no Cruzeiro, a gente precisando de lateral, o Mike lá. Isso é um absurdo. É só isso, Leopoldo. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Não merece vestir a camisa do Cruzeiro. Não merece vestir a camisa do Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro se absteve. Se absteve de jogar. Por que que se absteve? Por que os jogadores, esses jogadores, estão sem ritmo de jogo? Podem estar sim. E por que? Na nona rodada do campeonato, se poupa um time todo, gente. Pelo amor de Deus. Poupar o time inteiro. Isso aí foi legal. Você tem o maior plantel do mundo e sempre fala isso. Esse jogo... A gente tem ferrado o jogo e o pau quebrando dentro de campo. O Cruzeiro está acostumado a jogar para frente. É um time tradicionalmente de toque de bola. Agora não vem com essa gauchada aqui. Esse time aí com muita burocracia, marcando, não. Isso não existe. Vamos jogar para cima do adversário. Aí, ó. Tá vendo? Agora eu sou obrigado. Sou obrigado a ficar sofrendo aqui. Olha esses macaquinhos aí, ó. Tá vendo? É. É.